Diga-me você Se ainda sente o mente que não me quer mais Se faz a força que manda seu coração Que se te ensinada, me preve de Eyes Diga-me você Se ainda sente o mente que não me quer mais Se faz a força que manda seu coração Que se te ensinada, me preve de Eyes Diga-me você Se quer ver deixando o meu amor Eu vivo para a esperança, sentimento é muito Eu já deixei bem claro, se quiser voltar, eu deixo Me liberou, as tuas da minha vida em casa Eu tô ligando a beira, bela, bela, bela Esperando o seu calor Te juro, se viver comigo uma semana Cê calma, cê calma, cê calma Me liberou, as tuas da minha vida em casa Eu tô ligando a beira, bela, bela, bela Esperando o seu calor Te juro, se viver comigo uma semana Cê calma, cê calma, cê calma Me liberou, as tuas da minha vida em casa Eu tô ligando a beira, bela, bela, bela Esperando o seu calor Te juro, se viver comigo uma semana Cê calma, cê calma, cê calma Me liberou, as tuas da minha vida em casa Eu tô ligando a beira, bela, bela, bela Esperando o seu calor Te juro, se viver comigo uma semana Cê calma, cê calma, cê calma E contigo mais, vamos lá Isso Dias da Jennifer e Henrique Marques Oh yeah A categoria certa mesmo Eu gostaria Obrigada